É nela que você se inspira, sim? Bastante, bastante, muito. Eu me lembro, assim, sabe por que eu acho que ela faz muito parte, assim? Porque quando eu comecei na TV, apresentando o Dr. Hollywood, eu lembro que eu entrava no programa e eu tinha um sotaque muito forte, eu falava, Daniela, meu, Albuquerque me entrega, né? Ah, Albuquerque, putz, tinha que ter um R no nome, né? Não, era muito engraçado, porque até hoje eu faço fono, né? Hoje mesmo, toda terça-feira eu tô lá na minha fono. E aí ela falava assim, para de falar Albuquerque, que não sei o que, você tem que treinar esse R, para de falar Daniela Albuquerque. Eu falei, Hebe, mas eu treino na fono, mas não consigo. E ela falou, ó, você tem que parar de falar esse Albuquerque. Eu falei, tá bom, eu vou treinar, eu vou falar, eu sou Daniela Albuquerque e eu sou amiga de Hebe Camargo. E ela caía na risada, a gente fazia muita piada e tal. Então ela foi uma pessoa muito especial, assim, tinha coisas que eu fazia, sei lá, uma vez eu fui fazer uma matéria como lixeira, ela falou, por que você vai fazer aquilo, não sei o que, você não precisa ficar fazendo esse tipo de matéria, vai fazer umas coisas de outro estilo. E ela me ligava, me dava bronca. Aí tinha coisa que ela, ah, isso eu gostei. Ela era muito sincera. Então eu acho que era uma pessoa, assim, que me ajudou muito. Nossa, uma madrinha na TV, né? É, não era uma pessoa assim, ah, tá tudo lindo. Aham, que só te bajulava e... Não, ela puxava a minha orelha. Te ensinava de verdade, né? Me ensinava, me ensinava. Então, assim, muitas coisas, assim, eu aprendi com ela, dela me dar uns toques, dela ligar. Ela é muito sarrista. Ela tirava a safra de tudo. Divertida. Falava besteira. É, é. A única coisa que eu via a Ebi nervosa, brava, é quando ela perdia na tranca. Ela não gostava de perder. A gente jogava a tranca, quando ela começava a perder, ela já começava a resmungar, que não sei o que. Mas não melava o jogo, porque tem gente que mela o jogo. Não, às vezes ela melava o jogo. Jura, olha, apelou. É, ficava bravinha, tudo. Eu falei, é, você não sabe perder, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ela ria. Ah, é muito divertido. Eu tenho muita saudade dela. Acho que ela faz muita falta. Vários lugares, assim, que a gente frequentou, quando eu viajo, coisas de viagem. Lembra dela. Você lembra uma vitrine com um anel gigante, com coração, que ela adorava coisas de coração. Gente, direto. Não tem como não lembrar. Mas a vida é isso, no fim das contas, né? E a gente vê isso aqui pelo baú, tal, são as lembranças e, felizmente, as boas lembranças que a gente carrega no tempo, né? É verdade, é verdade. Que fiquem as boas lembranças e que venham muitas outras pra você. Que fiquem as boas lembranças e que venham muitas outras pra você.